Galera, eu fui uma viagem no Jalapão com essa moto aqui, com a XRE 190 E o pessoal tem me perguntado muito, o pessoal que me conhece Como deve fazer pra ir no Jalapão de moto Galera, primeiramente, a única coisa que eu vou te falar Qualquer moto vai no Jalapão Lógico que tem as motos melhores pra desenvolver E as motos que são mais fracas Mas qualquer moto vai no Jalapão Desde que, olha só as dicas Que ela esteja revisada Que você tenha habilidade com motos É necessário você ter habilidade, porque lá você vai encontrar muita areia Mas isso não é impossível você ir, não Você tem que ter uma certa habilidade Não é necessário ser um profissional em cima de uma moto, não, porque eu não sou e eu fui lá Também é necessário você levar dinheiro Uma quantidade suficiente pra você tá pagando hotel Ou se você resolver acampar Porque lá é o seguinte Lá tem locais pra você acampar, caso você queira Mas eu aconselho dormir no hotel Porque é muito cansativo E as diárias de hotel lá são em torno entre 100 reais E 180 reais, 200 reais A alimentação lá também é caro A alimentação lá não é barato no Jalapão E tem a parte em que se você vai no Jalapão Você vai querer entrar nos atrativos turísticos, né E cada atrativo turístico daquilo que você vai Você paga em média entre 15 reais a 35 reais Pra você tá entrando nos locais, nos pontos turísticos Outra coisa muito importante também Que eu não fiz, mas eu vi que é importante Da próxima vez eu vou fazer É você levar uma bomba Pra quando você esvaziar o pneu Pra poder passar nas areias Que é melhor passar com pneu vazio Com pneu bem bucho mesmo, né Em torno de 18 libras Pra quando você sair daquele trecho de areão E pegar um trecho com muita pedra Você encher o pneu novamente Por isso que é importante levar a bomba E também há algo pra reparar o pneu Caso... Caso um pneu fure Porque mesmo você não sabendo trocar o pneu Como eu não sei trocar Mas ali se você tiver no prego com a bomba Você pode até tá com outra câmera de ar Ou com reparo Vai ter alguém que vai te ajudar A fazer esse reparo No pneu da moto Eu pretendo ir novamente no jalapão Mas dessa vez eu vou seguir essas dicas Que eu estou falando aqui Porque da outra vez eu fui Eu não levei bomba Eu não levei chave pra tirar a roda Eu não levei nada Graças a Deus não aconteceu nada no percurso Mas pra poder ir uma viagem com segurança É dessa forma Agora Falando da moto Se tiver como você escolher a moto Pra ir numa moto alta É mais vantagem Porque lá é uma estradona de chão Você vai pegar longos trechos de estrada de chão Areia Então a moto Enquanto mais ela tiver potência E for alta Vai ser melhor pra você desenvolver Naquela viagem Nessa viagem pra jalapão Por exemplo Eu fui na XRE 190 Eu amei Fui e iria novamente Mas eu não sei se eu tenho coragem De ir numa Titã Por exemplo Ou numa Pop Ou numa Bis Mas eu acredito que eu não tenho coragem Porque de acordo com o desempenho da moto Vai aumentar ou diminuir o seu sofrimento Nessas aventuras Porém tem pessoas que viajam o Brasil todo Numa Bis Por exemplo Como é o caso lá do motochileiro Alfredo Ele viaja naquelas Dream Ele tá dando a volta ao mundo Praticamente Numa Dream Então é diferente Dessas pessoas Que tão com esse tipo de aventura Pra você Que não quer Tanta aventura assim Não quer se arriscar E também sobre o abastecimento Pessoal O abastecimento lá No jalapão Do veículo Nem sempre tem combustível Às vezes Às vezes Falta combustível Nos postos Então é interessante Na primeira Na última cidade Antes de entrar no jalapão Por exemplo Se você for por Novo Acordo Ou se você for pela Lagoa Ou se você até mesmo For por Ponte Alta Na última cidade Encha bem o tanque E você pode até levar Um combustível assim de reserva Na sua moto Não custa nada Você pegar Uns litros de pet E leva Porque muitas vezes Você pode chegar Lá na cidade de Mateiros E não ter combustível Ou então em São Félix E não ter combustível E isso aí Vai te atrapalhar Completamente O teu roteiro Então é bom Então é bom ter esse Aí de tanque cheio Aonde chegar A primeira coisa Que você já faz É abastecer E ter uns Dois litros De reserva Isso também depende Muito do consumo Da moto Porque se for Uma moto econômica E o tanque grande Tipo da XRE Não há tanta necessidade Para você Levar esse combustível Reserva Mas muitas vezes Você vai Numa bis Que o tanque é pequeno Então é obrigatório Você levar O combustível Reserva Ah mas bis Vai no jalapão Vai Oxe Depende do piloto E é isso aí São essas dicas E se você tiver Mais alguma dúvida Sobre o jalapão Você pode colocar Nos comentários Que eu estarei Respondendo os comentários Que as vezes Eu não falei Muito Faltou algo Aqui a ser falado Tem dúvida Põe aí no comentário E falou E até mais